Eu gosto dos bandidos, eu gosto dos bandidos Tava no baile da Arabella, me viu, veio se abrindo Tava lá na piscininha, ela me viu, veio se abrindo Prisou nas tatuagens, perguntou se eu sou bandido Então segura o oitão, vem embora comigo Vai sentar com o bucetão, na pica do bandido Então segura o oitão, vem embora comigo Vai sentar com o bucetão, na pica do bandido Então segura o oitão, vem embora comigo Vai sentar com o bucetão, na pica do bandido Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Esfrega, 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 vai passando Eu gosto de moreno, tatuado, cara de bandido Vai passando em minha peça, esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça, esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça, vai passando em minha peça Tava no baile da Arabela, me viu, veio se abrindo Tava lá na piscininha, ela me viu, veio se abrindo Prisou nas tatuagens, perguntou se eu sou bandido Então segura o oitão, vem embora comigo Vai sentar com o bucetão, na pica do bandido Então segura o oitão, vem embora comigo Vai sentar com o bucetão, na pica do bandido Então segura o oitão, vem embora comigo Vai sentar com o bucetão, na pica do bandido Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Amor, amor, deixa eu cortar sua pistão Esfrega, 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 vai passando em minha peça Eu gosto de Moreno tatuado, cara de bom endigio Esfrega, 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 vai passando em minha peça Esfrega, 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 vai passando em minha peça Vai passando em minha peça Vou tomar mais ponte tatuado Moreno Tô de tempero Eu vou ser infantil Como tá no ar do morrer